Então foi a Paola que ligou pra Doha Music falando que a data do programa ia ser adiada? Só pode ter sim. Olha, eu tirei uma foto do visor do telefone dela, mostrando o número da gravadora e a data. Que é exatamente um dia antes da gravação. Então nem foi a galera da Insanos como a gente tava pensando, né? E tem mais. O quê? Parece que a Paola usa peruca. O quê? É isso mesmo. Eu achei umas notas de compra e lavagem de peruca nas coisas dela. É, essa história tá começando a ficar bem sinistra. Todas as imagens e notícias que tem sobre a Paola são todas muito recentes. Qual que é o sobrenome dela mesmo? Eu acho que é Mendes, Paola Mendes. Xiii, tem um monte de Paola Mendes. Pera um pouco, olha aqui. Quem é essa? Até que ela parece com a Paola. Tá escrito aqui que a personagem Paola Mendes é de um filme chamado Plena Vingança. Que coincidência, ela tem o mesmo nome que a Paola e o mesmo estilo de cabelo. Vai ver, ela é fã dessa personagem? Sobre o que que fala esse filme? É uma mulher que volta pra se vingar dos inimigos com outra identidade e com disfarce e uma peruca. Uma peruca? Igual a Paola. Isso daí já é coincidência demais, né? Até parece que ela tá imitando a menina do filme. Será que ela quer se vingar de alguém também? Minha mãe disse que ela só usava peruca porque ela teve uma doença. Ué, mas será que é verdade? Isso eu não sei. Mas eu posso ir atrás e tentar descobrir. Eu ajudo. Ah, então, a gente vai pro lago, né? Por isso que vocês pediram pra eu trazer uma bermuda de banho? Não. A gente vai pra um lugar muito mais legal. Ai, gente, agora vocês me deixaram curioso. É surpresa. A gente vai passar o dia na praia. Ai, Dóris não era pra ter falado, meu. É sério? Mas como? Oh, eu vou levar vocês horas. Ai, caraca, que baita surpresa, gente. Eu nunca conheci o mar. Por isso eu tive essa brilhante ideia, Théo. Eu já falei com os seus pais e tá tudo numa boa. Eles deixaram. Boa, Isa, boa. Obrigado, viu? Ô, gente, vamos logo à noite. Tem que aproveitar o sol na praia. Ai, por mim! Ai, ai, desculpa, desculpa. O que é que chamou a sua louca? Fui eu. Desculpa, achei que não posso ter problema. Tudo bem. Eu já tô super preparada pra 11 dias na praia. Nem deu pra perceber, Théo. Olha, eu até trouxe uma ceixinha cheia de comidinhas gostosas pra gente. E para o erro. Simbora, criançada!